Vice-sefe bancada Freitlin, Francisco Miranda Branco, a tua questão, né, em Rússia, a declaração bancada Freitlin e a plenária relaciona a informação, né, be espalha a média social. Representante povo, né, Rússia, o governo, a tua força, medidas, rodeia para a prática, né, be contribui, Rússia, cidadão roto, a muito que o governo tem que combater a sua crime. E é momento, né, Timor-Leste, precisamos, halo, reflexão. Onde adocam, Rússia, tentativas, crimes organizados, nebeato a farita na nação, Nianaran. Onde usa Timor-Leste, a nação fatem, batráfico de drogas, tráficos humanos, na práticas, crimes, ciracelo, a nação branqueamento de capital, face osa, também, amigulhia com o maluco balu, a não encataca. O branqueamento de capital, né, dia que atuá-lo foi um impulso para o desenvolvimento econômico nessa União. Se foi bancada, senertê, Duarte Nunes, mais preocupa a situação, né, beba que acontece, e arrailaram, e lheu, cona para o São Falso. Tem acontecimento, e da Rússia, tem o São Falso, se ele quiser, bom, eu espero que a investigação, lá, na, até espero que a tamo, e a polícia, a ou, o sucomissão, beato, acompanha a situação, né, para estar, e investiga, tona, e, para estar, e, 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 acompanha. Tamba, a, nessa situação, né, eu concordo, com a deputada, o linda, caso, né, que acontece, e, a Indonesia, né, Cleurona, sobrou, né, é, mahella, enba Cleurona, cari, enba, o, e, sábado, calou, semana, liu, vai, must, e, caso, né, e, viral, tebe, sami, nos concorda, viral, e, tovo, será, preocupa, e, quanto mais, sami, toma, a, minha presidenta, partilha, naram, bote, ne, ne, ve, da, ruma, ite, vo, será, mahe, é, viral, liu, tam, e, e, tabela, de, anse, tam, a, interesse, né, e, tabela, de, anvalo, preocupa, tam, a, nha, veterano, mahe, da, ruma, viral, tam, interesse, politico, pa, situa, anse, tam, a preocupação, na ministra, reforma legislativa, assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães, lá, que recomenda, para caso, refere, tam, e a polícia, atorrala a investigação. Polícia, nenha, seguranças, nenha, iha, indonesia, moz, bela, corren, ou parte, neva, nenha, e, atu, avisa, para o público, catak, wangira, ema, idenebema, que ema, caer, acusado, iha, tendências, terminar, narbiru, para, motu, desculpa, motif, ou modus, nekoko, atu, de, terminar, narbiru, nebe, se, faze, primeira, investigação, e, de, igreju, a bela, caer, nessa, boa, de, que, e, bela, fiar, ou, representar, ali, alóxido. Enquanto, em, semana, nekazo, alóxan falso, saiu na viral, e a média social. Celestina Teles, Elogayo, Diamen.